Eu não sou playboy não, só não sou otário Você dormia, ele na rua Você sonhava e... E aí bro, e aí cachorro, da hora moleque? Só de boa? Só dando um trampo? Oi, entregou uma utilização e já volto, vou pra casa já Já deu hoje né mano? Também tô indo pra casa, agora já era já moleque Vai pra Serra Azul? Aí sim, aí sim mano Tá zerada a motoca hein viado Caralho, se não tivesse zera também né mano Tem que ser assim né mano Valeu meu brother, é nóis Caralho, os moleque não conheceu nóis tio Bagulho é louco hein mano Ixi, sem pôr mais no chão moleque Ixi, aqui deu ruim, aqui não tem o que fazer não tio Caralho Esse conhecimento é foda hein mano Não sei o nome do mano aí que trombonaz, mas tamo junto cadelo Aí rapaziada, me trombar na rua, só chegar que nós trocamos ideia cachorro Aí ó, o moleque no trampo dele na correria dele, já tá com a motoca dele, entendeu? Tacar phaser dele lá, da hora o bagulho zero, um mês de uso E é isso aí mano Vai trampando, vai ralando, sua nave chega moleque Assim como chegou pra mim, como chegou ali pro mano, chega pra todo mundo Entendeu? E desde o ano 125 mano, que você tem até 1 mil, o bagulho é nave tio, o bagulho é seu É sua nave tio É sua nave, entendeu? Foi seu sonho Você realizou, correu atrás E se você tem um objetivo rapaz É só você correr atrás que tudo você consegue Tudo que você quiser na sua vida você pode ter mano, só depende de você Esse é o meu pensamento mano Vixe, pensei que tinha uns rodados ali, uns isquinhos no chão Mas aqui tem mano A nave vai subir direto E vamos fazer o retornadinho Caralho mano Ser conhecimento é muito louco tio Será que berra menina? Sobrar o canelo Dá peste Mano passou esmerilhando lá, 150 sem filtro Tá gravando? Tá É isso aí rapaziada Polícia civil Maluco só Na proteção Bora farol Bora farol, bora farolzinho Acho que vai abrir o outro ali ainda mano Abriu nada Abriu pra nós Falei que abriu o outro aqui Bandite Bandite E é isso aí cachorro Vamos assistir o vídeo até o final aí hein mano Vamos assistir o vídeo até o final que você tá ligado né parceiro Bora farol Bora farol Aê Cadê o radar? Vixe maria Vixe maria Mano tomou mó fechado aqui hein Cuidado Che maria Che maria moleque O radar é aqui na frente Cadê Pagou é louco no corredor hein Pagou é louco no corredor hein Vou farol Bofar um sapão verde Bofar um sapão verde Bagui tá berrando envolvente hein Cadê Ah, vai sujar a minha moto todinha, mano Que bosta, hein, tio Sobral Valeu, bro Vamos que vamos seguindo os planos Ah, nós é pior que o Saddam Nós é pior que o Bin Laden Aqui quem tá falando Que anda com a cara pintada O Juju com as lentes verdes O que manda um funk do bom Pra mim, pra tu e pra O que joga o boné pra trás E tem a cara de mal O que explode o bobolinha O que monta e desmonta E quase imobilão brinca Pode ficar tranquilo, moleque Pode ficar tranquilo, cachorro Aí na garupa, aí Bota o capacete aí Vão por nós Vixe marido A árvore daqui tá com bicho Primeiro então, rapazela Vou desligar por aqui pro vídeo Não ficar muito longo E aí, se gostou do... Ah Tô engasgando, caralho Se gostou da volta aí Do videozinho Já chega no like aí Se você tá ligado que ajuda demais Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal aí E tamo junto, é nóis Se inscreve no canal